Se o agro está à nossa volta, o agrinho é a ponte entre o campo e a escola. Com boa educação, conhecimento decola, com as práticas certas, o alimento melhora. O agrinho é a ponte entre o campo e a escola, e o futuro do agro a gente transforma. O programa Agrinho está de volta, pessoal, com o tema Práticas Agropecuárias que Garantem Alimentos Saudáveis. Preparamos um novo site cheinho de conteúdo e jogos para a garotada aprender mais sobre as cadeias produtivas ligadas ao agro. E se divertir, é claro. Participe e descubra as novidades. Acesse agrinhoms.com.br Realização Senar Mato Grosso do Sul e Sistema FamaSul.